Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, o seu canal de churrasco mais raiz. Quero agradecer a Deus por mais sua oportunidade aqui e estar fazendo mais um vídeo aí pra vocês. Um abraço aí de A a Z pra todo mundo que é inscrito do canal e também se você não é inscrito do canal, já aproveita e se inscreve no canal, dá aquele aqui e comenta esses vídeos aí. Olha a pegada aqui hoje galera, a pegada hoje aqui vai ser ponta de peito. A ponta de peito é uma carne muito saborosa e é preferência nacional, todo mundo gosta de uma boa ponta de peito. Só que eu vou fazer ela de um estilo diferente, tá? Esse assado aqui, ele é muito rápido, então assim, de entrada do seu churrasco, você tá com pressa aí, você pode fazer um churrasquinho rápido desse estilo aqui, né? A ponta de peito, falei pra sogueiro cortar, ele cortou ela em dois pedaços assim, você entendeu? De mais ou menos dois dedos, mostra aqui em mim, dois dedos, né? Aí qual que é a pegada, né? Manda o seu açougueiro cortar, porque nesse caso você não tem uma faca boa, não tem jeito de você cortar, então é melhor o açougueiro já cortar pra você. É, chama o bife borboleta, ó. Ele tá aqui assim, mostra aqui em mim, ó. Cortou dois dedos, aí você manda ele abrir aqui assim, ó. Ele vai abrir aqui assim, entendeu? Ele vai ficar assim, desse jeito aqui, assim, ó. Tá? Então você manda cortar, se não abre todo ele, né? Ó, certo? Aqui, ó. Pronto. Tá aqui, ó. Certo? Sambinha, mim. Ó. Você pode salgar antes ou salgar depois. Pra salgar depois, eu recomendo que vocês usam o sal de parrila, né? É, pra salgar antes, você pode salgar com o sal, com o sal grosso, tá? Não tem importância não, né? Esse aqui é o sal de parrila, tá? Então eu vou salgar antes, certo? Ó, passa aqui de todos os lados. Ó. Entra só com um pouquinho só de sal, porque... Você não pode entrar com muito, porque se você salgar demais, aí fica mais difícil você tirar o sal, né? Então o sal... Ó. Aqui, ó. Bife borboleta, da? Ponta de peito. Cortou aqui. Já era. Certo, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Tá aqui os bifão. Se o negócio é só levar pra churrasqueira. O fogo aqui tá alto, pessoal. Ó. Ó. Tá aí. Tô aqui mais ou menos assim uns 10 minutinhos de um lado, 10 minutinhos de outro, né? É... Aí já fica bom, já pode cortar. Aí você corta no ponto que você gosta aí na sua casa, o ponto que você deseja. Beleza? Daqui a pouquinho eu vou mostrar o resultado pra vocês aí. Fiquem todos com Deus. Daqui a pouco eu tô de volta pra mostrar como que ficou esse assado de hoje aí. Ponta de peito, cortado de estilo borboleta. Aí, pessoal. É... Dando sequência aqui no vídeo aqui, ó. Temperatura já tá boa. Aí você vira aqui, ó. Aí, ó. Certo? Aí, ó. Isso aqui é bifão rústico. Bifão simples. E, ó. Fica top, hein? Aí, pessoal. Chegou a hora de eu tirar a... A ponta de peito aqui, tá? Aí, na verdade, você tira na sua casa o ponto que você quer. O passado, bem passado, o ponto, né? Na verdade, o churrasco aí... É da galera aí, entendeu? Ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Olha esse culencinho. Pessoal, ó. A ponta de peito é uma carne mais dura, né? Então, assim... Ó, aqui, ó. Então, não adianta você querer chegar... E querer pegar uma carninha molinha, né? Não tem jeito, não. Ó. A gente corta aqui bem fininha, aqui, ó. Certo? E aí, quem apareceu hoje aqui também? A minha gatinha pra experimentar, né, filhinha? Hoje ela tá com dor de cabeça, né, filha? Ô, coisinha de doidinha, né, filha? Tenta aqui, pega. Um, dois, três, e já. Ai, hoje a neninha não tá com dor de cabeça, né, filha? Mas experimenta esse pedacinho. Passou já. Não passou ainda, não? Não passou. Ih, não tem gordura. Deixa o papel pegar um pedacinho que não tem gordura pra você aqui. Esse pedacinho aqui não tem gordura. Então, experimenta. Aqui, ó. Tá com um pouco de azeitona. Hum? Com gordura de azeitona. Com gordura de azeitona? É? Ó, você tem um paladar, né, filha? Gordura de azeitona? Não. Hum? Mais ou menos? Tá boa a carne, mas tá com gordura de azeitona. Tá com gordura de azeitona? É, mais ou menos tem gordura de azeitona. Tá? Eu não gosto de azeitona. Ah, eu não gosto de azeitona. É. E eu joguei só um pouquinho de azeite. Aqui. E ela percebeu. Nossa, hein? Toca aí, filhinha. Uou! Paladar essencial. Certo, pessoal? E daqui foi mais uma receita do canal Churrasse em Casa. Uma receita simples. Feita aí de coração pra você. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.